E aí, Pedro, beleza? O que houve? O que você tá assim? Nada. Não, espera, você não vai me deixar aqui sozinho, né? Cara, deixa eu ficar sozinho, sério. Pra quê? Eu tô aqui, eu posso te ouvir. Eu sei, mas eu não quero falar coisa nenhuma. Eu não sou seu amigo. Responde. Eu acho que... Você acha, tá. Não, Jean, você é o meu melhor amigo. Você é o único que eu tenho, mas... Sei lá, você sabe que não é assim, eu... Tô com vergonha. Você vai rir da minha cara. Cara, que sou bobeira, eu não vou rir de você, cara. Mas também, se você não quiser falar, não tem problema. Eu sou tão ridículo. É o meu caderno. Esse é aquele caderno que você desenhava? Aquele que você escrevia suas histórias? Morreu na chuva. Ficou todo encharcado, eu tentei secar. Só que eu não tava adiantando de nada. Borrou tudo. Fica assim, cara. Olha, eu tô com dinheiro aqui, a gente vai lá, compra outro e não tem problema. Ah, mas e todas as histórias? Tudo que eu escrevi nesse caderno, tudo que eu desenhei? Deixa pra lá. Imagina desse novo caderno como um recomeço. Pode ser. Tá aqui. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Obrigado.